Se você está com o celular na mão e você procurou alguma coisa sobre piscadarista, cientista, comportamental ou palestrante de sucesso, provavelmente você já ouviu falar desse cara, Ricardo Ventura. Davido, que honra ter você aqui no monte. Muito prazer de você ser. E qual foi a sensação que recebeu hoje essa premiação? Muito bacana, é a concretização de justamente um trabalho de mais de 10, 15 anos, falando justamente sobre a ciência de saúde e saúde. Então, mais uma vez, ter o reconhecimento é muito ímpar, porque eu só estou aqui representando todas as pessoas, todos os alunos, todos os estudantes da linguagem científica que falaram aqui, e são bastante. Olha, eu posso falar de carreira que esse cara está falando aqui, porque o mais importante pra ele é claro, a gente trabalha, a gente conhece o mundo, a gente conhece as pessoas, mas eu tenho certeza que pra esse cara o mais importante, quando alguém vem pra ele, que aperta a mão dele e fala, Ricardo, você me ajudou muito na minha vida, você, eu te ouvi, e aquela palestra de você, eu vejo interesse na minha vida, e não é por isso agora que ele está recebendo esse prêmio aqui, porque esse cara faz interesse na vida das pessoas. Ricardo, obrigado pela pessoa que você é, obrigado. Amém, obrigado. Essa pessoa é sensacional, ajudando sempre as pessoas, te desejo todo o sucesso do mundo, o que você já tem mais um pouquinho, e é claro, sempre no reconhecimento da sua altura. É isso aí, muito obrigado. Prazer, enorme, tá aí. É isso aí, cobertura da Rádio Marga, eu fiquei aqui no Top of Mind UK 2022. Vem com a gente que é só sucesso.